Oi pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo começando agora, mais um vídeo de indicação de filmes Espero que vocês gostem do que a gente preparou pra vocês E você é que acaba de ir lá no canal, já se inscreveu? Então se não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora, é rapidinho aqui embaixo Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nada que a gente posta aqui E bem-vindo à família LL Ah, não esquece de deixar o like pra ele ser o canal, beleza? Agora sim, bora pro vídeo E o primeiro filme de hoje é Love Song E Love Song é um belíssimo filme americano do ano de 2016 Que tem tensão, emoção, drama, muitas decisões a serem tomadas E uma pequena curiosidade, antes de falar do filme Uma das protagonistas dele é neta de ninguém menos que o rei do rock, Elvis Presley Quem ainda conhece Elvis Presley? E a gente vê a semelhança aonde? Nos olhos, gente Os olhos dela são muito parecidos com os olhos do avô Olha aí se eles são ou não são parecidos Agora vamos falar um pouco do filme O filme conta a história de duas melhores amigas Sarah, Healy Cooge e Mind, Jenna Marley Que compartilham um momento inesperado durante uma viagem Sarah, casada, mãe de uma menina Vive uma vida praticamente só Negligenciada por seu marido Que passa mais tempo viajando do que com a família O reencontro entre ela e sua melhor amiga A faz sentir que precisa voltar a ter uma vida digna E passar a amar muito mais a si mesma Durante a improvisada viagem Sentimentos afloram entre ambas Porém Sarah é casada e Mind não tem medo de viver o que está sentindo Um envolvimento sentimental e com muita atração É vivido pelas duas Nitidamente você percebe que Mind esperava muito mais de Sarah Porém Sarah procura deixar claro Que o que aconteceu entre elas foi muito bom Que não se arrepende mais que ela é casada E em seguida Sem pensar duas vezes Mind decide voltar para Nova York O que ela não gostaria era de ser A culpada do fim do casamento de Sarah O tempo passa E após três anos Sarah é convidada para o casamento de Mind Onde nesse novo encontro Ela tenta reconstruir sua conexão íntima com Mind Antes do casamento Ciúmes Paixão Desejo Tudo acontece As circunstâncias a separaram da primeira vez E agora? O que poderia acontecer? Os sentimentos do passado Farão Mind tomar novas decisões E sobre o final deste filme? Bom Eu amaria falar aqui Mas Vou deixar para vocês assistirem Será que vai ser como a minha? A gente vai descobrir Próximo filme Um amor inesperado Fala aqui para mim Já aconteceu com você De conhecer alguém Se aproximar muito dessa pessoa E após um tempo de convivência De repente você descobrir Que está apaixonado por ela Como o próprio título diz É disso que fala o filme De um amor inesperado Mais um filme antigo Leve Delicado E eu acho que vocês vão gostar Bora falar um pouquinho dele Kate O que você está fazendo aqui? Kate Interpretada pela atriz Leslie Rupp Parece ter tudo em sua vida Uma casa agradável Duas crianças amadas E um marido devotado Mas o principal Ela não está feliz Sente-se completamente decepcionada Não apenas com seu casamento Mas com sua vida inteira E é por essa razão Que corajosamente Toma a decisão De se divorciar Mesmo seu marido Não aceitando Por achar que tudo está ótimo Do jeito que está Ela segue em frente Em busca de dar um novo rumo A sua vida E um dos primeiros passos É começar a trabalhar O que logo acontece Pois é contratada Para trabalhar Em uma imobiliária De imóveis E é nessa firma Após a morte de sua ex-companheira Mosquita e Mari Mosquita e Mari Está em um filme latino Simples Mas fofo Mosquita e Mari É um típico romance adolescente Daqueles que contam a história De pessoas que estão se descobrindo Que descobrem dentro delas Sentimentos que elas nunca esperavam sentir Especialmente Pela Melhor Amiga É um daqueles filmes Que no início Só um pouquinho devagar Dá uma vontade De desistir Mas eu te digo Vale a pena assistir até o final Bora falar um pouquinho dele Duas jovens adolescentes Vivendo sentimentos inesperados Tudo começa quando Yolanda Conhece sua nova vizinha Mari Yolanda como toda adolescente Tem amigos que sempre estão tentando Ser descolados E ela acaba sempre ao lado Cedendo as vontades dos outros Para não se sentir sozinha Mas tudo isso muda Quando ela e Mari Se aproximam Se tornando amigas No início Mari é meio rebelde Fechada Exatamente pelos problemas Vividos com sua família Mas Yolanda Vem lhe mostrar Que sua vida Pode ser bem diferente Do que ela espera ser Yolanda é filha única E sua única preocupação É garantir os estudos E nunca decepcionar seus pais Jamara está habituada A sobreviver nas ruas Se virando em trabalhos alternativos Para garantir os seus estudos E ajudar sua mãe No aluguel onde moram Apesar das diferentes expectativas Perante a vida O destino junta as duas E a amizade delas Que se desenrola depressa Prova ser mais complexa E sensual Do que poderia se esperar É aquele filme leve Delicado Do início De sentimentos Despertados Pela primeira vez Por duas garotas Uma pela outra Para quem já viveu Um amor na adolescência Sabe muito bem Como é isso E vale a pena Conferir esse filme E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui Se vocês gostaram E é claro Não esquece de deixar o like Que é muito importante Para a gente Porque a gente fica sabendo Se vocês gostaram ou não Do vídeo Tá bom E tem outros mais conteúdos Assim E é isso aí É o próximo vídeo Fiquem ligadinhos Que qualquer hora A gente volta Beijão